Vamos continuar falando de moda aqui na Colt com a Luciana e pra falar com mães de todos os estilos. Mães de todos os estilos, assim, uma coleção completa, diversificada, que atende a todas as idades e todos os gostos. Bom, vamos lá, amanhã que é dia das mães, hoje véspera, ainda dá tempo de presentear? Ainda dá tempo de presentear a loja linda, cheia de novidades. E, gente, contar pra vocês, a super campanha da Colt, em compras acima de 890 reais, você ganha esse anel lindo da Vivara. Olha isso, gente, é uma joia. Bom, é uma joia da Vivara. É uma joia da Vivara. Meu Deus, olha a campanha da Colt. Semana passada nós divulgamos e falamos e hoje nós trazemos novamente. Essa é uma campanha do Dia das Mães. Campanha do Dia das Mães aqui na Colt, em compras acima de 890 reais, a Colt presenteia você com esse anel maravilhoso da Vivara. Gente, olha isso. Quer dizer que essa campanha é até hoje? Até hoje, gente. Hoje tá valendo ainda a campanha, segunda-feira já não é mais Dia das Mães e vamos aproveitar a data e comemorar o Dia das Mães presenteando o Colt. Bom, gente, então, hoje, até hoje, sábado, aqui na Colt, em Ribeirão Preto, você ainda pode fazer parte dessa campanha que acima de 800... 890 reais você é presenteado com esse lindo anel da Vivara. Meu Deus, olha isso, gente. Bom, vamos lá, vamos às sugestões de presente que aqui tem muita coisa bacana. Eu já estou de Colt, porque eu amei essa estampa, amei essa blusa, achei ela assim, que enfeitada. Cheguei, vi ela, falei, tô pronta. Põe uma blusa, já tô arrumada, tô elegante. E uma blusa, gente, de algodão. Ai, uma blusa 100% algodão, porque o tecido da Colt é muito importante, né? É um algodão bem feito. O tecido dela é gostoso, o toque é legal, ela é incrível. A estamparia é fantástica, não sei se dá pra notar, mas ela vem com assinatura. Olha essa aqui, a assinatura da Colt, tá vendo? Toda a estamparia da Colt sempre tem uma assinatura. Ela é muito, muito bonita. E tem também uma riqueza de, como a gente sempre fala, Então a gente tem a túnica, que é linda de viver aqui, a parte da frente dela, que vem com os bolsos. Ai, que linda, um ombro a ombro. Um ombro a ombro. A que você tá usando é 100% algodão, uma tricolina. Essa é 100% viscosa, o tecido sempre, sempre muito gostoso. Os dois são puros, são naturais. Aí a gente tem o macaquinho. Ai, não acredito, é o macaquinho. É o macaquinho, gente. Olha pra essa era do conforto. Que delícia, um macaquinho. Gente, olha que legal. Quando a gente olha aqui, a gente pensa que é uma camisa toda, mas aqui, ó. É o macaquinho. É o macaquinho. Já vem pronto. Pensa numa era do conforto. Não, e agora, se entrar um friozinho, com uma meia calça e com uma bota, fica incrível, né? Gente, falando em bota, olha esta bota da Colt. Bom, a Colt é super famosa pelos acessórios, né? Muito famosa. A Lelinha até contou uma história da Gisele Bündchen, que apareceu na passarela do Fashion Week, vestindo Colt com uma bota dessas, super poderosa. Meu Deus, sonho de consumo. Verdade. Hoje, quando eu cheguei aqui na Colt, eu vi essa bota e eu me lembrei. Gente, na época, eu fiquei doente na bota. Eu vi a bota na Gisele e sonhei com a bota. Falei, eu preciso ter uma bota dessa. Agora você vai ver. Falei, enquanto eu não tinha uma bota dessa, eu não sossego. Aqui é essa bota. Linda, maravilhosa. Na época era uma bota verde, hoje, numa leitura diferente, veio em preta. Maravilhosa. Um salto confortável. Aqui, ó. Ótima dica também pra presentear. Sua mãe vai adorar. E ela tem cores, viu? A gente tem um tom dela de cimento. É um tom mais acinzentado, claro, linda também. E pras mães que preferem o monocromático, olha esta blusa. Nossa, que linda, hein? Linda. Linda, linda, linda. Vou ter que falar o preço dela, gente. R$191,10 vezes de R$191,00. Nossa. Pra quem gosta de um monocromático, essa mãe prática, olha que enfeitada. Olha só. Gostei da palavra enfeitada. Enfeitada. Enfeita, né? A gente gosta de roupa que enfeita. Olha que legal esse zíper. Gente, olha esse look. Com aquela bota. Ou se não, mais prático, tipo com tênis também, vai bem, com uma rasteira. E salto aqui, uma sandália. Vai ter com a vida, né? É. Acho que eu vejo, você vê cada um ver um look desse num tipo de mulher. Eu já olhei e vi, assim, uma mulher, assim, alta, com essa blusa sequinha, com salto, uma sandália de salto. Você já viu ela numa bota? Eu já vi ela numa bota. É porque não tem toda essa altura e eu adoro esse look. Olha só que bacana. E pra mãe que prefere vestido, olha esse vestido. Gente, é um conforto dessa linha confi, mais desaproximado do corpo. Gostoso, fresquinho. Que delícia de malha. Que delícia de malha. Esse é algodão confi, que vende confortável, né? E olha que legal, gente. Aqui, deixa eu colocar ele no ombro no lugar certo. O corpo dele é num algodão em malha. E a manga é numa tricolina, essa tricolina mais encorpada, essa linha de camisaria que faz, né? Então, parece uma sobreposição. Parece que você tá com uma camisa embaixo e com um vestido de algodão em cima. E o conforto, o toque no corpo, gente, indescritível. Olha isso. Bom, a gente viu, então, hoje que a coach tem modelos pra todos os estilos de mãe. Aquela mãe mais despojada, aquela mãe mais arrumada, a mãe magrinha, a mãe mais cheinha, a mãe alta, a mãe mais baixinha, mais pititica. Enfim, todas as mães. E qualquer compra acima de R$ 899,00, é isso? Qualquer compra acima de R$ 890,00, a coach tá presenteando as mamães. Ou você que estiver aqui com esse anel maravilhoso da Vivara. Show de bola, né? Tem que vir conhecer a loja. Venha conhecer. Nós estamos na João Penteado, número 740. Filhas, venham. Mães, venham. Estamos esperando todo mundo por aqui. E, ó, hoje, sábado, nós estamos até as 3 horas da tarde. Vem pra cá. Vem pra cá.